O Senado aprovou em primeiro turno o chamado Orçamento de Guerra, para facilitar os gastos do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz, que explica agora pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o placar no plenário do Senado foi de 58 votos a 21 pela aprovação da PEC do Orçamento de Guerra. E ela institui aí um regime extraordinário financeiro e de contratações para facilitar os gastos do governo com medidas emergenciais de combate à pandemia do novo coronavírus. Ela permite, por exemplo, processos simplificados de compras, obras e contratações de serviços e pessoal temporário. O texto agora será votado em segundo turno no Senado e caso aprovado ele retorna para a Câmara, já que houve modificações nesse texto. E também ontem o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. A estimativa do governo é de um déficit de R$ 150 bilhões, considerando aí os impactos na economia provocados pela Covid-19. Agora a previsão de déficit de R$ 150 bilhões para o próximo ano e com relação ao salário mínimo o governo estima um aumento de R$ 34. O valor no ano que vem deve ficar em R$ 1.079. Vamos ver mais detalhes na reportagem. A previsão do salário mínimo para 2021 é de R$ 1.079, um aumento de R$ 34 em relação ao deste ano. O aumento é calculado de acordo com o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O reajuste foi anunciado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia, que também detalhou o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentado ao Congresso. Com a crise provocada pelo coronavírus, o governo prevê um déficit de R$ 149 bilhões e R$ 600 milhões para o ano que vem. A equipe econômica ressaltou que o foco, no momento, é o zelo fiscal e o cuidado com a população. Neste ano, o primordial não é ajuste fiscal. Neste ano, o primordial é a gente dar segurança que não faltará recursos para a área de saúde, para a proteção das pessoas em situação de risco e tudo que nós pudermos fazer para a manutenção do emprego. O ajuste fiscal estrutural volta no próximo ano. O Ministério da Economia informou que o orçamento de 2021 não poderá ser contingenciado, porque vai seguir um sistema de meta fiscal flexível, baseado em estimativas de arrecadação e do teto de gastos atualizadas, periodicamente. Segundo o secretário do Tesouro, a expectativa é investir na agenda de privatizações e concessões após a pandemia do novo coronavírus, para acelerar a economia. Na saída dessa crise, nós precisaremos fazer todo o esforço para aumentar o investimento da economia. E é fundamental que esse aumento de investimento da economia esteja ligado ao investimento privado e, logo, é muito importante toda a agenda de concessão e privatização. A gente não pode mais ter atraso nessa agenda.